Não é mamãe Pode ser gostoso Chama o teu fogo malvagão Esse é o Matemrider O astro do momento Ele é batido Ah, volta, vem aqui E me solta o pão, pão, pão Tá sentado, pão, pão E já vou avisar Eu não quero me relacionar É só me te ralar Volta, vem aqui E me solta o pão, pão Tá sentado, pão, pão E já vou avisar Eu não quero me relacionar É só me te ralar Fala que me ama é cedo demais Pra mim tudo faz Eu gosto de você sentando Eu gosto de me sentando Não tem babado não, nega Matheus Rider É só meu, tá? Arturo Suta com careca Não é mamãe Pode ser gostoso Chama o teu fogo malvagão Ele é batido Ah, volta, vem aqui E me solta o pão, pão Tá sentado, pão, pão E já vou avisar Eu não quero me relacionar É só me te ralar É só me te ralar Bota, vem aqui E me solta o pão, pão Tá sentado, pão, pão E já vou avisar Eu não quero me relacionar É só me te ralar Pala que me ama é cedo demais Pra mim tudo faz Eu gosto de você sentando Eu gosto de você sentando Eu também te raro Mas eu estou deixando aqui Olha essa parada Nossa parada, tá churô Kaisi Inscreva-se!